E essa daqui é a Remed, uma empresa que existe há 20 anos com produtos médicos hospitalares para te atender sempre muito bem, tá certo? Pois é, Cláudia, a gente está há 20 anos no mercado, tá? A gente está fazendo um trabalho, né? Hoje em dia é mais fácil tratar do doente em casa do que no hospital. O paciente tem mais carinho dentro de casa, então a recuperação é mais rápida. Ótimo, e aqui você tem todos os itens para o pessoal fazer esse tratamento domiciliar? Nós temos 5 mil itens, desde o material comum até o material mais sofisticado e importado, que nós temos de importação direta. Legal, ó, é loja de primeiro mundo, tá? E deixa eu te mostrar um produto, mesmo que você não precise, agora você tem que comprar e ter na sua casa. Inalador. Duas parcelas de 25 reais seria o preço desse inalador que você está vendo. Se você quer um ultrassônico que é mais silencioso, duas parcelas de 40 reais. Por que o inalador? Porque você não precisa sair de casa de madrugada, nem deve expor o seu filho, ou você que é adulto a um hospital, a um pronto-socorro, ou para fazer a inalação. Inalação se faz em casa e a remédio tem um aparelho com preço legal, tá? Agora, olha, muita gente fica com problema de coluna por estar mal posicionado na cadeira, por a cadeira não ser anatômica. Doutor Coluna... Está aqui a solução, doutor Coluna. Está aí, olha, com assento totalmente anatômico para dar um aliviado no estresse, até nas dores da coluna, não é verdade? Com preço fantástico. Quanto? 58 reais. Marato mesmo, gente. Vem de segunda a sexta, das 8h às 7h, no sábado e domingo, das 8h às 4h. Domingo, só na Borja do Lagoa, 590, pertinho do metrô Santa Cruz e de segunda a sábado. Endereço dessa loja? Rua Martirinha de Cavalho, 1075, na Rua Caiova, 1042, próximo ao Palmeiras, tá? E o telefone é 570-7880 ou 3874-0100. A remédio, 20 anos, para você, vem.